Ah, eu mesmo dei tiro pro Rondeu não, ele tá falando que foi eu, mas eu mesmo tava dormindo, as polícia invadiram minha casa lá, minha mãe tá de prova, eu não dei tiro pro Rondeu não. Inclusive o revólver que foi usado tava debaixo do colchão do seu avô, isso você confirma? Não, meu avô não tem nada a ver com isso aí não, o revólver eu falei que tava lá só pros polícia pararem de me bater. O boletim de ocorrência, você teria tirado contra o Ivan devido por causa de uma dívida de drogas de 200 reais? Ele fala que isso aí é droga, mas foi uma bicicleta que eu vendi pra aí. Pois é, mas não tenta tirar a vida do rapaz. Ah, eu mesmo tentei tirar a vida de ninguém não, mal cara. Você já tem passagem pela polícia? Tenho. Qual que são suas passagens? Ah, tem autos aí, tem uns 10 eu acho. Mas em que que seria? Ah, tem um tanto bom aí, tem um dicionário. Pois é, mas você não pensa em parar nesse mundo do crime? Eu já parei já, nem fui eu que dei tiro nesse cara. Você teria coragem de ter tirado a vida dele? Não, jamais eu teria coragem de tirar a vida de alguém, ainda mais por causa de droga. Mas você é usuário? Não, de droga não sou, não. Mas quem que você é usuário? Ah, eu fumava, fumo cigão só. Você já fez o comércio já de droga? Não, só uma vez, quando eu era mais moleque, eu fui preso com droga. E essas tatuagens que você tem aí de palhaço, você sabe o que é o significado dessas tatuagens? Sei não, fiz o que eu achei bonito desenho. Palhaça tirana? É. Ali, você tem envolvimento com pessoas ali no bairro de Arne Brasília? Tem, não. Ninguém. Sou sozinho, só eu e minha mãe e Deus. Aí eu mesmo tentei tirar a vida de ninguém, não, mal, cara. Tchau. Tchau. Tchau.